O amor do homem é apenas uma variedade particular, sim, uma função parcial dessa força universal em todos e em tudo atuante. Que brega! Quer dizer, uau, super, super legal. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, uma frase pra vocês aqui hoje de um filósofo que eu acho que eu nunca falei aqui no canal, chamado Max Scheller. Esse senhorzinho aqui que tá com uma cara de mau humor, né? Poucos amigos. Mas antes de eu te explicar essa frase e até boa parte do pensamento dele, aquele convite, vem aqui embaixo agora e se inscreve no canal. Tô pedindo porque eu sei que muitas pessoas fazem parte aqui da família Filosofares, mas não se inscrevem, porque não percebem que não fazem isso. Mas a gente precisa muito da sua inscrição pra chegar até os 30 mil inscritos até o final do ano, quando a gente conta com a sua ajuda. E também não deixa de deixar aquela curtida, essa é a mais rápida, né? É só apertar o botão do like aqui embaixo. Max Scheller é um filósofo alemão, nascido em Munique em 1874. Ele ficou conhecido por causa do seu trabalho nas áreas de fenomenologia, ética, antropologia filosófica e até por resgatar mais ou menos uma nova filosofia dos valores na contemporaneidade. A partir do contato com discípulos e o pensamento de Rússio, ele se encantou pela fenomenologia do filósofo e procurou também descobrir a essência das atitudes mentais e a relação destas com os seus objetos. Aí acabou fundando então a chamada ética material dos valores. Ele se inspirou também em Pascal, Agostinho, com relação, por exemplo, a ideia de conhecimento do coração, afetivo, né? E também acabou falando um pouco com Kant, a quem ele criticou por causa da moral do dever do Kant, porque ele defendia uma ética que proporcionasse uma alegria de viver. É importante falar da ligação dele com a religião também, porque a ideia de Deus aqui vai permear quase todo o seu pensamento. O pai dele era protestante, a mãe judia, mas olha que ele acabou se convertendo para o catolicismo aos 15 anos. Mas ele rompeu com a igreja católica, um plot twist, né? Por motivos pessoais em 1923. Inclusive chegando a falar que nunca se tinha sentido uma pessoa católica. Ele morreu há 53 anos de idade em Frankfurt, em plena produção filosófica. Essa frase a gente tirou do texto dele chamado Ordo Amores. Agora então vamos entender os conceitos para explicar a frase. Primeiro deles, conceito de cosmos, universo, né? Para ele, o cosmos é um lugar organizado, ordenado, que reúne todas as coisas e que dispõe de quatro tipos de seres. Primeiro, seres inorgânicos, que só existem porque estão condicionados à nossa identificação e distinção. Segundo, seres vivos animados. Terceiro, os animais, né? Que têm sensações e para ele até uma espécie de consciência. E por último, nós, né? Os mais importantes. O ser humano que tem autoconsciência, ou seja, que ele é capaz de pensar em si mesmo e em sua constituição psíquica. Mas nele não dá para dizer ou enxergar o cosmos como um todo, como um mundo objetivo, idêntico, acessível a todo mundo, de forma clara, direta. Para isso, Scheller, então, vai usar o conceito de mundo. O mundo é diferente do cosmos porque o mundo depende do objetivo da pessoa, da sua intencionalidade. Um mundo varia de indivíduo para indivíduo, para cada época e para cada cultura. Assim, a cada pessoa individual corresponde também um mundo individual. Segundo conceito, pessoa. A pessoa é o conceito que ele dá para o ser humano. Pessoa é melhor que ser humano porque traz uma noção daquilo que ele chama de centro espiritual de atuação. Que por causa da percepção que nós temos, a gente descobre o mundo com os valores e também com a própria pessoa como o valor absoluto e irredutível. Porque para ele, a pessoa é maior do que os atos que ela comete. A gente tem uma dimensão também chamada espírito. E é ela que abre a pessoa para esse mundo e faz com que a pessoa perceba que existem coisas e não o nada. E que o cosmos só pode ser estabelecido por alguma vontade. Ou de homem ou de Deus. Mas mesmo se fosse de homem, esse homem seria Deus. Então Deus está aí como um início. O próximo conceito, talvez o mais importante para esse vídeo, é amor. O amor é o ato de abertura e de conhecimento de mundo para nós seres humanos. A gente só conhece se a gente se abrir. Se está pronto para o novo, para amar, é o melhor movimento de abertura. Porque é nesse movimento que a gente se encontra e a gente assimila também. Então conhecer é amar, amar é conhecer. Mas ele está falando especificamente de amor ágape, tá? E não de outro tipo de amor. Esse amor ágape, ele tem a ver porque ele é amor de entrega e não de egoísmo. Outra maneira de se abrir é a simpatia. Mas essa simpatia é limitada. A gente tem dificuldade de se conectar com quem ou com alguma coisa que é muito diferente da gente. Então a simpatia não funciona sempre como abertura. Para ele, só o amor pode superar os limites que a simpatia acaba tendo. E esse amor acaba levando a gente em uma relação de profundidade. E é ele que faz entender o ordo amores. Essa é a ordem do cosmos. E essa ordem é regida pelo amor, por Deus. Deus cria, faz as coisas funcionarem por amor. E só por amor elas podem ser conhecidas. Amar as coisas como Deus ama também é afirmar no próprio Deus o amor. E isso também é conhecer a si mesmo e conhecer a realidade. Nas palavras dele, o amor é sempre o despertador do conhecimento e do querer. A mãe do espírito e da própria razão. O homem ou o ser humano, a pessoa, antes de ser um ens cogitas, um ens volens, é um ens amans. Ou seja, antes de ser um ser pensante, um ser volitivo, de vontade, ele é um ser que ama. Então agora voltamos para entender a frase. É por causa de tudo que eu falei que o amor do ser humano é só uma parte. Uma manifestação particularizada do universo que é todo amor. Que é organizado por essa força. Se a gente ama uma coisa, um valor, um amigo ou até um desconhecido, a gente está voltando para o nosso centro espiritual, que é o amor. Então tudo que num homem ou num grupo a gente pode conhecer de moral e de relevante, a gente tem que reduzir aos atos dele, de amor ou de ódio. Das suas capacidades de amar ou de odiar. E você, tem conhecido a realidade com amor ou com ódio? Responde aqui embaixo para mim. Eu agradeço a sua companhia. Aqui no final, indicação de dois outros vídeos para você continuar aqui no Filosofares. Aqui embaixo, links. Inclusive, filosofares.com.br. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela companhia e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri